É a plataforma do best que mexe com a mente Quem tá presente? As novinhas ali, hein? Fica loucando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai com bom Vem com bom Vai com bom Vem 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 com bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.